Quatro trabalhadores morreram depois de serem soterrados em uma obra no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte, na manhã da última terça-feira. Uma outra pessoa ficou ferida, mas sobreviveu. Trabalhadores ficaram soterrados na manhã desta terça-feira, numa obra de construção civil em Belo Horizonte. O empreendimento fica na esquina da rua Jornalista de Jaumandrade, com Diciola Horta, no bairro Belvedere, na região centro-sul da capital mineira. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o antalude de 3 metros de altura e serve para conter a inclinação do terreno estava trincado. Os funcionários faziam a limpeza da área para escorar o barranco e controlar a ruptura, quando a estrutura desabou. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os mortos são A engenheira Juliana Angélica foi socorrida com vida pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para o Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos. A previsão é que todas as vítimas sejam septadas no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, às 11 horas desta quarta-feira. Igor Alves do Vale, de 23 anos, foi um dos sobreviventes. Ele teve lesões na perna e foi levado para o Hospital Odilon Berens. A Polícia Militar, o trabalhador, contou que a limpeza, que limpava o espaço com os colegas para colocar vigas e escorar o talude, quando a estrutura cedeu. Ele ficou soterrado da cintura para baixo e foi puxado para fora dos escombros por outras pessoas. Um sexto funcionário também estava no local e conseguiu escapar do desabamento. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Serviço de Atendimento Imóvel de Urgência e SAMU atuaram no resgate.